Qual me diz graça? Vocês vão comer o pão que o satanás amassou, certo? Que amanhã não tem pra ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós, as Irmandades Luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos, o pessoal da bruxaria natural, o pessoal da wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo. E vocês, bolsonaristas, vocês vão amanhã enfiar os dois dedinhos que vocês fazem pra digitar o 22, vocês vão enfiar os dois dois do 22 no cu de uma vez. Vai dar 44 no cu de vocês amanhã. Viu? Pode pegar o 22, pode somar mais 22, e enfiar os 44 no cu. Porque vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. Amanhã já está decretado, vocês estão arruinados. Não só vocês, mas a casa de vocês. Aqueles que dependem de vocês. Porque vocês, durante esses quatro últimos anos, apoiaram um ditador, apoiaram um fascínora, apoiaram um vagabundo safado.